Na República Checa foram colocadas mulheres polícia de cartão vestidas apenas com minissaia à beira das estradas para assim diminuir a velocidade dos automóveis. Nós vamos saber se aqui em Portugal essas medidas se podiam implementar. Temos aqui o agente Firmino. Agente Firmino, diga uma coisa, acha que uma agente polícia de minissaia diminui a velocidade do trânsito? Oh senhor indivíduo, diminui tanto que às vezes eles não abrandam, eles param. Param até em cima dos muros, em cima do quarto da frente, eles até param quando o quarto batere. Então acha que é um bom método e que ainda é melhor que o método das lombas? Ora bem, eu acho que sim, eu acho que o método das lombas é muito bom. Quanto maior as lombas da mulher polícia, melhor. Então estou a ver que aprecia a ideia de colocar as mulheres polícias de cartão na estrada. Ah, como fizeram lá na República Checa. Oh senhor indivíduo, a minha opinião é sim. Mulheres de cartão, uma polícia tem o seu papel, não é cartão, não é? Portanto, mulheres de cartão, estão aí ao tempo, venham a tchoirada, estragam-se o cartão, estragam-se as mulheres. Para mim é deitar dinheiro fora, para mim é deitar dinheiro fora, nós estamos numa altura de crise, nomeadamente, e não estamos para gastar dinheiro. Pois, acho mal, acho mal. Acha então desnecessária a ideia de pôr mulheres de polícia de minissai e acha que... Acho que é um investimento para deitar fora que não é necessário para o nosso país que estamos em crise, não é? Não é porque a gente desenrasca-se com os meios que têm, não é? Ah, sim? É. Bom, está bem, obrigado. Obrigado. Obrigado.